Capítulo 5. Dos crimes contra a honra. Calúnia. Artigo 138. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime, pena detenção de seis meses a dois anos e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, apropala ou divulga. Segundo, é punível a calúnia contra os mortos. Exceção da verdade. Parágrafo 3º. Admite-se a prova da verdade, salvo, inciso 1, se, constituindo o fato imputado, crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. 2º. Se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no número 1 do artigo 141. 3º. Se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Difamação. Artigo 139. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, pena detenção de três meses a um ano e multa. Exceção da verdade. Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Injúria. Artigo 140. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, pena detenção de um a seis meses ou multa. Parágrafo 1º. O juiz pode deixar de aplicar a pena, inciso 1, quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. Parágrafo 2º. Se a injúria consiste em violência ou via de fato que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes, pena detenção de três meses a um ano e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência, pena reclusão de um a três anos e multa. Disposições comuns. Artigo 141. As penas culminadas neste capítulo aumentam-se de um terço se qualquer dos crimes é cometido, inciso 1, contra o Presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro. 2, contra funcionário público, em razão de suas funções ou contra os presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal. 3, na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. 4, contra criança, adolescente, pessoa maior de 60 anos ou pessoa com deficiência, exceto na hipótese prevista no parágrafo 3º do artigo 140 deste Código. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro. 2, se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da Rede Mundial de Computadores, aplica-se em triplo a pena. Exclusão do crime, artigo 142. Não constitui injúria ou difamação punível, inciso 1, a ofensa e rogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador. 2, a opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. 3, o conceito desfavorável emitido por funcionário público, em apreciação ou informação que preste no cumprimento de dever do ofício. Parágrafo único. Nos casos dos números 1 e 3, responde pela injúria ou pela difamação quem lhe dá publicidade. Retratação. Artigo 143. O querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena. Parágrafo único. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação, utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. Artigo 144. Se, de referências, alusões ou frases, se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Artigo 145. Nos crimes previstos neste capítulo, somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do artigo 140, parágrafo 2º, da violência resulta lesão corporal. Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do ministro da Justiça, no caso do inciso 1 do caput do artigo 141 deste código, e mediante representação do ofendido, no caso do inciso 2 do mesmo artigo, bem como no caso do parágrafo 3º do artigo 140 deste código.